Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Receita para Todos os Gostos. Vamos para mais uma receita. Então eu já quero pedir para você, se você gostar desse vídeo, não esqueça, dê um like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, ok? Então vamos conhecer os ingredientes para essa receita? Vamos precisar de duas xícaras de linguiça calabresa picada e escaldada, quatro ovos, vamos precisar de três colheres sopa de cebolinha e salsinha, uma colher chá de sal, três colheres sopa de óleo e vamos precisar de um dente de alho picado. Então a gente vai começar nossa receita colocando os ovos aqui na tigela e vamos bater, tá? A gente vai bater bem batidinho aqui os ovos para a gente estar acrescentando o restante dos ingredientes. É uma receita muito fácil, muito simples e muito saborosa. Vamos acrescentar a cebolinha e a salsinha e vamos acrescentar o sal. O sal você põe a gosto, tá? Aqui eu estou usando uma colherzinha de chá de sal. Então a gente vai só misturar tudo muito bem misturado e vamos reservar. Então aqui na frigideira eu vou estar colocando o óleo e a gente vai fritar a linguiça, tá? A gente já está com a linguiça já bem escaldada. Então agora a gente vai acrescentar também o alho e vamos dar uma leve fritadinha aqui no alho. O alho já está no ponto, então a gente vai acrescentar a linguiça. Aqui eu estou usando duas xícaras de linguiça picada e escaldada. A gente vai botar aqui tudinho aqui dentro da frigideira e vamos fritar, tá? A gente vai fritar bem fritinho. Olha, vamos misturar tudo muito bem e vamos deixar essa linguiça ficar bem fritinha, tá? Com o fogo bem baixinho pra não queimar a nossa linguiça. Olha, a nossa linguiça já está quase no ponto, olha, já está quase fritinha, a gente vai deixar fritar mais um pouquinho, tá? Olha, já está quase no ponto. Vamos misturar mais um pouco aqui, fogo está bem baixinho, olha, já está no ponto, tá? Já está bem fritinho a nossa linguiça, olha. Então, agora a gente vai só arrumar bem arrumadinho aqui na frigideira, olha, a gente vai fazer isso, tá? O fogo está baixinho, olha. Então, agora a gente vai fazer assim, a gente vai pegar o ovo batido e vamos colocar aqui por cima, tá? Assim. Vamos colocar todo o ovo, tá? Olha, tá? O fogo bem baixinho pra não queimar. Olha, vamos arrumar bem arrumadinho aqui, olha. Tá? Então, é uma receita muito fácil de fazer e muito saborosa, tá? Passe aí na sua casa esta receita, você vai gostar muito, tá? Então, agora a gente vai deixar assar a parte de baixo pra depois a gente tá virando. Olha, já está bem assadinho a parte de baixo, olha. Vou tentar levantar aqui pra vocês verem, olha. Tá? Olha, agora a gente vai estar virando, tá? Olha, já virei. É muito fácil de virar, tá? Olha, agora a gente vai deixar assar essa outra parte, tá? Bem assadinho, olha, tá? Vamos esperar assar, quando tiver assadinho, aí eu volto. Olha, já está prontinho a nossa fritada de linguiça. Já está assado os dois lados. Olha. Então, agora a gente vai só tirar daqui da frigideira. Olha, pessoal, já está prontinho. Já está bem assadinho dos dois lados a nossa fritada de linguiça. Olha como ficou bem douradinho dos dois lados. Então, agora a gente vai só decorar, ok? Olha, gente, que delícia. Já está prontinho a nossa fritada de linguiça, olha. Assou bem assadinho dos dois lados, olha, gente. Bem facinho de virar, tá? É uma receita bem facinho de fazer, tá? Decorei aqui com cebolinha e tomate, tá? Agora eu vou tirar aqui um pedaço. Olha, eu vou tirar aqui um pedaço para a gente ver a textura. Então, pessoal, é uma receita muito fácil de fazer. Aqui eu usei a linguiça calabresa defumada, tá? Mas você pode estar usando aí a linguiça da sua preferência. Olha, gente. Que delícia. É uma receita bem facinho de fazer. Faça aí na sua casa, tá? É uma delícia, olha. Então, pessoal, já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dê um like. Não esqueça, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Na opção todas. Para você ficar notificado dos próximos vídeos que eu vou estar colocando aqui no canal, ok? Me siga também nas redes sociais. Um abraço, um beijo. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo.